Olá, eu sou a professora Sandra Regina Gardacho Pietro Bon, irei trabalhar com o curso de pedagogia à distância da Unicentro com a disciplina de didática e nós estaremos nos encontrando nas práticas, nos momentos de estudo dessa disciplina. Eu tenho formação em letras e pedagogia, sou mestre em educação pela PUC e doutora na área de ensino pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Atuo desde o ano de 2006 como professora efetiva do curso de pedagogia da Unicentro, Campus Irati, e pretendo nessa disciplina didática realizar reflexões acerca do processo de ensino aprendizagem e dos saberes e conhecimentos que fazem parte da base teórica e prática também do professor que atua na educação básica. Espero que possamos nos encontrar em vários momentos da disciplina e aguardo vocês nas atividades da mesma. Obrigada. Tchau, tchau.